Meu palaço tem raia e não é uma qualquer Arreta, homem, que aí vem mulher Vem que o rosa fica cheia pra honra, meus ancestrais Aqui o sábado morrerá jamais Meu palaço tem raia e não é uma qualquer Arreta, homem, que aí vem mulher Vem que o rosa fica cheia pra honra, meus ancestrais Aqui o sábado morrerá jamais É a laudião, é a laudião É o rio da serpente de um bastante afogado É a laudião, é a laudião É o rio da serpente de um barão, 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 barão Arrombou o teu pai, arrombou o teu joelho Deixe o nosso joelho, arrombou o ovo Errou a televisão, a sua conversão Pra vitória e campeão A Itália, a sua conversão Vai clarear, a sua conversão Enquanto Música